O candidato Pablo Marçal causou tanto nos últimos debates entre os considerados candidatos à Prefeitura de São Paulo que conseguiu fazer com que os três favoritos da corrida desistissem de comparecer no debate da revista Veja. Obviamente eles foram detonados pelos candidatos que foram e a gente vai ver essa repercussão agora no plantão do Meteoro. É, bom, então a gente teve um debate ali com três candidatos, mas foi mais ou menos isso. Deixa eu chamar na tela aqui, Sofia Labanca, nossa lente vermelha, que não passa nada pela lente vermelha. Segue a Sofia lá em todas as redes sociais. Sofia, esse foi um debate curioso, né, porque três candidatos ali se atacando, mas os principais não estavam lá. Exato, exato, né, a gente já teve, aí foi o terceiro debate, né, já teve o debate da Band, já teve o debate do Estadão e nesses dois debates rolaram muitas provocações, muita baixaria, teve aquela história do Pablo Marçal sugerindo que outros candidatos usariam cocaína, teve querendo exorcizar o Boulos com a carteira de trabalho, etc, etc. Também teve muitos desrespeitos por parte do Pablo Marçal às regras do debate e tudo isso junto acabou levando os três principais candidatos, os três com maior número de intenção de votos, que são Ricardo Nunes, atual prefeito, o Guilherme Boulos e o Datena, a decidirem não comparecer ao terceiro debate, o debate mais recente, que foi o debate da Veja, de hoje, dia 19 de agosto. Obviamente, isso aí gerou polêmica, né? Vamos ver lá no UOL. O principal motivo, segundo eles, é o descontrole de Pablo Marçal, do PRTB. O termo foi citado por integrantes das campanhas, que acusam o adversário de não seguir as regras definidas pelas organizações. Datena disse, na sexta-feira, ao podcast A Hora, para o José Roberto Toledo e Thaís Bilenk, que a ideia é não comparecer, mas se precisar dividir o palco com o Marçal. Eles não querem dividir o palco com o Marçal. Nós, aqui do UOL News, entramos em contato já com Boulos, Nunes, Taba, Tamaral e Marina Helena. As assessorias das duas candidaturas afirmaram que elas vão ao debate de hoje, se ele ocorrer. Também pedimos aqui para a assessoria do Pablo Marçal um pronunciamento a respeito dessa decisão. Conversei também aqui com o Datena e ele realmente não vai ao debate e talvez possa também participar conosco ao vivo aqui, explicando também essa negativa. Fizemos esse mesmo convite aos demais que desistiram de participar do debate para trazer aqui as explicações ao vivo do que está acontecendo em relação à disputa em São Paulo. Mas eu acho muito importante, né, Josias, a gente entender isso é algo que realmente eu nunca tinha acompanhado isso. Pela postura de um candidato, outros três se unem e falam não vamos aceitar isso. O barulhinho do WhatsApp foi lá, tá? Não foi aqui não. Exato, exato. Mas enfim, você viu aí essa situação. Acontece que era óbvio que ia acontecer depois disso, né? O que você acha que acontece depois disso, Lúcio? Me diga. Ah, usando de forma eleitoreira essa informação, né? Óbvio, óbvio. O Pablo Marçal resolveu usar isso contra eles. Daí a gente pode colocar aí, ó, tá aí no Instagram do Pablo Marçal. Estou dizendo que são farinha do mesmo saco? E agora, entenderam? Mandem um recado para as pessoas que estão correndo da verdade. Estão com medo do quê? Diz o Pablo Marçal, provocando aí os candidatos. O que mais que a gente tem? Ou rolou o debate da Veja, o Pablo Marçal foi e teve outras duas candidatas que foram. A Tabata Amaral e a Marina, também lá da Marina Helena, do Partido Novo. A Marina Helena e a Tabata Amaral também usaram isso contra os outros três. Com a Marina Helena, inclusive, chegaram levando uma plaquinha, chamando eles de fujões. Vamos ver lá. A população, dizer aquilo que a gente defende para a cidade. Então, eu acabei não podendo participar do primeiro debate da Bandeirantes. Participei do Estadão, estou aqui na Veja. Porque eu vejo que isso é fundamental. As pessoas precisam saber como pensam aqueles que querem um cargo como esse. O senhor acredita que o debate de hoje pode ser igual aos últimos dois protagonizados por ataques, por indiretas aos outros candidatos? Ou acredita que vai ter um nível um pouco mais acima com propostas, debates de propostas? Gente, olha só. Quem está ali, tem o que só me pode falar. A pessoa pode fazer aquilo que ela quiser. Ela tem um espaço, sim, para defender aquilo que acredita, para defender quais são as propostas da cidade. Então, isso é fundamental. Para mim, o erro, que eu acho que muito, o pior debate de todos, é esse, em que os candidatos fugiram. ...que se façam valer as regras. Por quê? Porque é democracia, gente. Isso aqui não é um vale tudo. Não é uma luta de boxe que, inclusive, teria regras se fosse. Então, a gente também se frustrou ao ver no último debate que as regras não foram respeitadas. Tanto especialmente pelo Marçal, mas também por seus apoiadores. Mas, de novo, gente, ninguém aqui é menino. Ninguém aqui é menina. Ah, me tiraram do jogo, então vou pegar a bola e não jogo mais. Não, sabe? Discordo do que aconteceu. A gente fez os apontamentos. Minha equipe pontuou ao longo do debate que muitas regras estavam sendo descumpridas. É claro que isso prejudica a qualidade do debate. Mas, de novo, pegar a bola e sair correndo é a atitude de moleque, de menino. Mas gostei da ideia de ir para o boxe, viu? Gostei da ideia. Pode ser. Agora, a gente tem que ser honestos aqui, né? Esses três foram no debate, né? Marçal, Tabata e Marina Helena. Não tanto porque, ah, nós não somos fujões, nós acreditamos na democracia, nós não somos maduros, etc, etc. É porque eles estão atrás na corrida eleitoral, né? E os três que não foram puderam se dar ao direito de não ir porque estão na frente nessa corrida. Vamos e convenhamos. Isso tem muito mais a ver com a posição que cada um deles está na corrida eleitoral do que com essa questão de posicionamento. O que eu vi muita discussão, Lúcio, eu até vou querer ouvir a sua opinião sobre se eles fizeram certo ou não de não ir nesse debate. Mas eu vou confessar para você que eu estou mais curiosa com outra coisa. Eu estou mais curiosa de saber como que os veículos de comunicação que fazem esses debates vão se portar daqui para frente. Isso é uma coisa que eu fiquei bastante curiosa. Quando os três se colocaram aí dizendo nós não vamos, o pessoal chegou até a questionar se seria cancelado ou não o debate da Veja. No final, não foi. Até porque já estava tudo preparado. A informação de que eles não iriam veio algumas horas antes do horário que estava previsto o debate, né? Então, a Veja foi em frente. Mas eu estou curiosa para saber agora que desbloquearam essa possibilidade, sabe? Dizer, ah, se o fulaninho for eu não vou. E daí dá por cima os três principais candidatos juntos. Como que os meios de comunicação vão se portar? Se eles vão deixar de chamar o Marçal? Se eles vão ser mais rígidos com as regras? Porque não querem perder os principais candidatos nos seus debates? Porque, ah, é óbvio que a Veja perdeu com isso. Para a Veja seria melhor que os três tivessem ido, né? Então, será que eles vão passar a ser um pouco mais rígidos para evitar esse tipo de coisa? Ou será que agora esses meios de comunicação vão abraçar mesmo e dizer, não, que venha a bagunça e que seja isso? Eu estou bastante curiosa para saber como que os meios de comunicação vão lidar com esse novo cenário. É um excelente ponto, Sofia, é um excelente ponto. Bom, acho que para começo de conversa, eu particularmente sou contra não ir no debate. Eu acho que quem perde isso é a população que quer ver o debate, né? Na minha opinião, quem está incomodado com o que o Marçal está fazendo tem que colocar ele no lugar dele. Tem que trabalhar para colocar ele no lugar dele e, inclusive, a emissora tem que cuidar para que essa palhaçada toda que o cara está fazendo não aumente, não escale. Porque, realmente, a gente não está lá para ver cenas lamentáveis, né? Como dizem aí nas entrelinhas. A gente está lá, em tese, para ver um debate de propostas, né? Agora, realmente, essa pataquada que o Pablo Marçal vai lá para fazer de propósito, a gente sabe que é de propósito. Primeiro, especialmente falando do campo progressista, né? Não pode cair nas armadilhas do cara, né? Não pode se exaltar com essas palhaçadas. Tem que mostrar o quão ridículo é quando o cara faz isso na frente da câmera, né? Porque o cara está lá... Ele está lá exclusivamente para fazer cortes e clipes para as redes sociais dele. É para isso que ele está lá. Ele não está lá para debater. Não está. Então, a esquerda, o campo progressista, tem que entender isso e armar uma estratégia de combater isso para não cair nesse tipo de coisa. Porque quando Boulos vai lá e dá um tapa na mão do Marçal, é isso que o cara quer, sabe? É isso que o cara quer. Então, também, não ir... Eu sou contra, tá? Eu acho que isso não deveria ser cogitado. Acho que tem que ir mesmo, botar a cara a tapa e combater esse tipo de discurso. Agora, as emissoras têm muita responsabilidade nisso. A Sofia tem toda a razão em trazer essa discussão. Porque se o formato tem regras, foi debatido as regras com todos os membros, né? Tem que ser cumprida a regra. Ah, o candidato XYZ não está cumprindo as regras? Bom, se continuar descumprindo, tem que botar para fora. E isso já deveria ter sido feito com o padre Kelman, lá na debate presidencial na Globo, que o cara não deixava as pessoas falarem, falava abobrinha fora de hora. Gente, chama uma atenção uma vez, duas vezes, três vezes? Não é escola, é um debate. Se não está cumprindo a regra, vai embora, sabe? Pelo menos eu imagino que deveria ser assim. As emissoras têm que ser responsabilizadas, sim, porque o formato, ele precisa ser muito bem trabalhado e rígido com as regras. Agora, não acho que o melhor caminho seja simplesmente isso aí. Para o Dateno é bom, né? Porque o Dateno foi tão mal nesses debates que é melhor ele realmente nem aparecer. Lúcio, eu posso pedir para você apertar o botãozinho de Breaking News? Breaking News. Breaking News. Enquanto estávamos aqui na live, saiu na coluna da Malu Gaspar, Ministério Público Eleitoral pede suspensão do registro de candidatura de Pablo Marçal. Ih, rapaz! Ministério Público Eleitoral, estou lendo aqui diretamente, gente, porque eu estou me informando junto com vocês porque isso acabou de sair. O Ministério Público Eleitoral entrou com uma ação contra o candidato do PRTB à prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, pedindo a suspensão do registro de candidatura do empresário e a abertura de uma investigação por abuso de poder econômico. A ofensiva do Ministério Público Eleitoral ocorre após recebimento de uma representação do MDB que narra eventos carnavalescos de Marçal com farta distribuição de brindes promocionais e candidatura com o uso do evento público para seu favorecimento e promoção pessoal. E por aí vai. Eita nóis! Vamos ver se o Pablo Marçal vai continuar nessa. Talvez ele nem esteja no próximo debate para afastar os outros três, Lúcio. Rapaz, olha só. Então, Breaking News aqui durante esse corte, a gente vai, obviamente, trabalhar essa notícia aí e ver tudo que tem em relação a isso. Amanhã trazemos os detalhes. Exatamente. Esse foi o Plantão do Meteoro de hoje, hein? Cheio de coisa, cheio de coisa.